E aí, galera, beleza? Chegamos no Grande Planalto. Hum, aqui é bem complicado, mas eu vou sair, quer ver? Vou mostrar pra vocês como é que é. Tem que subir, galera, ó. Subir isso tudo aí, ó. Já matei uns... Uns globos que tinha aqui. Agora é só subir. Vamos ver se o meu fôlego dá, né? Então, galerinha, lembrando que o game está jogando no emulador de Semur, a nova versão do emulador. E se você gostar, claro, taca o seu dedão no like, dá aquela força pro game aí, pra poder incentivar o canal, né? Não custa nada. Ficar mais tranquilo, mais top. Lembrando também que eu vou dar aquela editada maneira aí. Pra ver no que que dá. No meio do jogo eu vou comentando mais aí sobre o que tô fazendo, as façanhas da qual eu tô aprendendo, né? Lembrando que eu já tô bem longe, né? Nesse jogo aqui. Tô bem longe mesmo. Eu voltei aqui porque... Eu queria subir aqui pra mostrar pra vocês como é. Pra achar essa aqui. Essa aqui foi uma das piores. Lembrando que tá lá no... Vou mostrar pra vocês no mapa. Assim que eu chegar lá em cima... O local onde tá essa torre. A galera que conhece Zelda, que curte aí, sabe como é que é, né? É muito legal, né? É uma aventura surreal mesmo. Segura você muito. Segura muito. Não tem como dizer que não. É um jogaço de verdade. Se subir aqui, eu já tô imaginando que é ruim. Imagina descer. A mão já tá suando. Só de ver aqui. O nervosismo que dá de saber que meu ar... Pode acabar muito fácil. Eu já vou catando esses cogumelos ruas aqui. Esses cogumelos meio doidos aqui pra ver qual é. É pra lá mesmo. Não tem como eu correr. É pra lá mesmo. Ou não. É pra lá mesmo. No meio, entre um e outro aqui, ó. Vamos subir. O legal dele é que depois que ele segura, aí sim, tá? Você pode ficar de boa que ele não desce, não. A parada ruim é só isso aí, ó. A distância. Na qual você pode se dar bem ou mal. Aqui agora ele vai direto, né? Deixa eu se recuperar bem. Vamos ver se ele vai direto. Vai não, cara. Por que ainda, ó? Caramba, mano. Se não prestar atenção, se enrola legal, por causa do seu ar. Não cifra. Não cifra. Chegou nela, você pode subir direto. Creio, né? Vamos ver? Pode sim. Mas vai dar certinho aí o tamanho. Não deixa de comentar, não. Valeu, galera. Não deixa de comentar, não. Porque... É muito importante o seu comentário. Cheguei no Santuário Build-Ain. Não é isso? Build-Ain, sei lá. Dá pra se expressar direito aqui. A tradução também tá meia... Tá ótima. Tá excelente, né, galera? Mas tá meia, assim, beta, né? Faltando algumas coisas pra se traduzir. Nada que te tire aí do original. Nada que te deixe você triste, né? Lembrando que toda essa... Essa torre que você localizar, algum poder, algo, né? Alguma habilidade você vai adquirir. Eu vou adquirir essa habilidade aqui. Pra você ver mais ou menos o que que é. Ele vai me informar agora a habilidade. Olha. Você que colocou os pés nesse Santuário, foi... O nome de... Ele não entendeu pra ler, não. Santuário de Build-Ain. Mais ou menos isso aí. Tem uma habilidade, tá? Não adianta. Eu ia travar alguma coisa, mas tem. Fala agora, ó. Aquela gotinha talentosa, né? No seu tablet. State. Para o fluxo do tempo para o objetivo. Vamos no estrelo com ele. Real fluxo. Vou vir nela aqui, ó. Aqui. Tem um local certo pra tu parar, tá, malandro? Não. Deixa eu andar. Não. Deixa eu andar. Não. Deixa eu andar. Não. 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 Deixa de correr, não, hein, malandro. Senão dá ruim, ó. A mesma coisa é essa pedra aí. Parar aquilo ali, eu acho que é até fácil. Acho que é difícil de tudo é parar essa pedra aí, ó. Como eu não preciso parar ela aqui, deixa eu perceber se ela tem que descer. Pra não poder parar ela. Se eu parar ela aqui, vamos ver a parada. Bora. Show de milhão. Show de milhão. Deixa eu ver o que tem pra cá. Martelão, né? Espaço de milhão, né? Espaço de milhão Eu acho que eu consigo quebrar ela com uma marreta, quer ver ó, vamos ver, vou deixar aqui ó, o machado eu vou deixar aqui, quer ver? Deixa eu ver só, não né, nem empurrar? É, é lá que eu tenho que ir naquela chave lá, vamos lá. 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 Escuto de viajante. Não entendi muito bem o que é isso não, mas... Me senti escuro de madeira armada de... Pô cara, não entendi para aquele serenal, mas... Tranquilo. Tranquilo. Mas não entendi muito bem. Vamos lá. Tá tudo bem. Vamos lá. Não quero ver. Tem que parar ele aqui, mas acho que a minha marreta está indo com o saco, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. show né legal é a frase que o Kim me fala no final que Deus abençoe ficou muito muito legal muito bom deu muita curiosidade eu vou ali eu não preciso ficar aqui posso muito bem arrapar fora daqui dessa forma aí deixa eu descer aqui é melhor né deixa eu descer aqui é melhor né deixa eu descer aqui é melhor né descer é melhor eu vou ficar aqui não descendo eu consigo chegar naquele outro azul que está bem próximo descer é somente por lá tem alguma coisa é algo bem aqui ó não marca o top né agora vamos descer é tal é é é eu eu O DC também é bem complicado, se você soltar aqui você vai cair muito longe, tem que soltar quando estiver na moral mesmo, assim ó, procura estar sempre na reta, pra quando você vai tentar soltar o teu gás, a tua adrenalina, teu ar, acabar você já cair no local certo. Como o ditado diz, pra descer todo santo ajuda, então vamos caçar um jeito de descer na eficácia, no talento. Vamos ver se tá aqui sem machucar. Não. Aqui tá uma altura mais ou menos, mas eu não vou aventurar não. Daqui é a aventura. Bom, tá aí galera, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de forma alguma aí de ajudar o games aí né, tacar o seu dedo no like pra ficar de boa e a gente continuar as nossas peripécias aí, valeu? Tamo junto e misturado. Fui!